Eu vou na sombra, estou levando até me empolgá-lo Comprei uma caixa de sabor E o teatro é de merda, mas de merda Falei pra minha patroa que a festa é boia, vem sossegada Estou com meus amigos, não tem perigo nessa parada Não põe a cabeça pra fora, nem chão da bola, ela quer deixar O jeito que tem agora é falar pra ela, vou dar-me pro galo Vou dar-me pro galo, não quero saber Eu quero ver o galo ficando toda na manhã Eu vou dar-me pro galo, e não tô nem aí Lá ninguém se perde, lá vai ter sete pra cada galo